Então meus amigos vamos continuar aqui colocar mais alguns elementos mais picado agora e é isso depois a gente organiza e faz a mágica acontecer vamos ver como é que tá aqui Tem futuro, tem futuro menina, tem futuro meu jovem, vamos ver aqui Coisa boa, coisa boa demais, vou pegar agora uns efeitos de áudio e depois eu pego mais uns efeitos de instrumento Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui, eu tô fraco de sempre, meu parceiro eu perdi tudo, mas tamo ai Tô precisar de um desse Interessante, tem um fiozinho interessante, tem Vê se tá no tempo aqui E tá Não, não, isso aqui também eu preciso, vou ter, vou precisar, meu parceiro, vai jogando, vai jogando tudo aqui, meu parceiro Famosa tempestade de ideias Vamos ver se tem um white noise aqui Esse aqui também talvez eu precise, então já vou por aqui, ó Aqui você segura o alt, já coloca no tempo, ó Tá vendo? Estico o altzinho Opa, tem um negócio legalzinho Esse aqui também é bom ter Legal, legal Tá, peraí, deixa eu ver se mais umas coisas aqui, vou pegar um fio O fio é a bateria, né Tem as mais curtas, que dá pra você usar em umas paradinhas, que eu vou mostrar pra vocês Não é isso Isso aqui Legal, gostei Opa, gostei desse também, mais clean, né Bateria limpinha, dá pra gente brincar com ela Opa, para quieta aí, minha garota Até mais Vamos ver, mais alguma coisinha se dá pra pegar Acho que é isso, tá, beleza Peguei mais alguns elementos aqui Agora eu vou pegar mais uns Efeitos aqui Porque os efeitos, cara, ele dá uma vida na música Vocês vão ver mais tarde Vou pegar o Alchemy Aí eu venho aqui, ó A mesma técnica lá A gente vai pegar Deixa eu ver aqui Que nota a gente tá, tá Vou pegar aqui a mesma nota de sempre A gente só tá em uma nota por enquanto Porque é a nota base da música E depois a gente Vai brincar com essas notas Se quiser também Se não quiser, cara Porque, por exemplo, o som tech house Não precisa ter muita melodia, né Às vezes só um harpa ele já faz Então isso vai de você Eu não gosto de muito som Som muito melódico Eu gosto de som melódico Mas não muito melódico Fica meio melancólico Eu gosto, tipo assim Num gruvão reto Bateria comendo E uma melodia ou outra ali Mas não muito melodicão Isso aí vai muito do seu gosto Vou por questão de efeitos Vamos testar aqui uns efeitos Isso aqui é efeito? Não, não é Legal, legal Isso aqui Vamos dar mais uma esticadinha Aqui Ver se eles se transformam mais Porque geralmente os elementos Conforme a nota vai passando Eles mudam Vamos ver Legal isso aqui pra abrir a música, hein Ó Doideira Gostei Vou pegar mais uns dois Efeito Então, ó Gostei O que que eu faço? Eu multiplico o canal Aqui, tá vendo? Aqui, eu multiplico o canal Ele vai abrir já no plugin de software que a gente tá usando E vai fazer igualzinho Esse aqui eu já escolhi o timbre Eu mudo Vou pro próximo Já abro o programinha aqui Continuo na listinha que eu tava, entendeu? Esse aqui é o outro que a gente já escolheu Esse aqui ele tá mudando Vamos escolher mais alguma coisa Eu vou subir a nota aqui Pra pegar um efeito mais agudo Assim Subir Uma casa aqui Isso Queria um noise Vamos ver se a gente acha Vamos lá pro NNNNMN NNN Noise Vamos ver aqui Noise switch vou deixar esse aqui que eu posso usar vai ficar legal também na música já fiz a multiplicação mutei clique aqui e vou abrir o próximo entendeu uma coisa rápida o estereozão legal gostei também vou usar esse aqui é mais acho que é isso e fx que mais que eu posso pegar vamos ver pensar aqui uma percussão mas uma percussão zinho acho vamos ver mais aguda eu vou colocar isso aqui se a visão aqui eu acho muito bom que eu vou por muito timbre bom e meu pacote sempre o que que são baixo então o negócio vai ser legal o glitch cara eu gosto muito de glitch em cima de crítica não vê que se dá aquela loucurada boa essa loucurada que me refiro não parceiro diminui aqui beleza essa loucuragem que eu me refiro meu parceiro eu vou ver se aqui tudo tudo tem que testar não é muito seu ouvido ó legalzinho vamos ver se aqui como é que vai ornar não encaixou o negócio tem que encaixar vamos dar uma brincada agora no baixo deixar um pouco mais não tão sério assim vamos ver aqui que a gente pode fazer coisa simples testa ok vamos ver aqui que vai drummer vamos fazer o negócio mais reto primeiro deixa eu ver aqui e aqui e aqui e aqui e aqui E aqui, aqui, aqui. Ok. Essa aqui, eu acho que vai... Aqui. Você viu que eu já mudei a música, né? Que eu tô testando aqui. Acho que aqui ficou melhor. Deixa eu ver aqui. E aí, eu vou ter que mudar aqui as notas, meu parceiro. Mas deixa eu ver se aqui ficou melhor. Ou aqui. Acho que eu vou manter a mesma nota, senão a gente vai ter que mudar. Deixa eu ver como é que tá as atmosferas. Esse aqui, eu acho que não. Preciso só de um harp agora. Vou pegar uma melodiazinha aqui e vamos ver se a gente acha, então. Legal, legal, legal. Vou pôr aqui um pouco mais alto porque ela tá pegando muito frequência de grave aqui. Tem que caixar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui eu gostei muito, então a gente vai arrumar alguma coisa que combine com isso. Já vou deixar os dois assim, deixa os dois solados e ver alguma coisa que converse com esse elemento. Vamos ver, eu vou deixar esse negócio um pouco menos o melódico. Eu vou deixar esse negócio. Vou pegar mais uma atmosfera aqui de fundo, vamos ver. Ok. Ok. Gostei, mas agora a gente vai pegar um pad que converse com esses daqui. Ok. Ok. E aí Ok. 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 Gostei desses três aqui, dá uma conversa boa. Ok. 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 curves boilinho. Ok. Ok, quais é indications? aqui na hora, vamos achar esse hatch aqui, primeiro, que eu, vamo ver, hatch meio brincando, saca? Não tão assim, porque a gente já tem bastante som assim, vamo ver aqui. Gostei disso aqui cara, gostei, eu acho que combina com o som, vamo deixar aqui né, só pra ter uma ideia de vocal, eu vou ter que ir lá nos meus hatch lá, porque né, tá virando nada não, vou lá nos meus mapas, cadê, gonzola, music, logic, bom, esses aqui são meus mapas antigos, vou pôr hatch aqui, aí vai ter tudo que eu já usei. Que legal, pra ter, pro break, vai ser bem usado. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu botar melodia lá né meu amigo, senão a gente não vai ouvir nada. É, é isso mesmo que eu queria, deu aquela sonhigada no bagulho, ó a diferença ó. Perfeito, agora vamo começar a fazer a parte da organização, pra não ficar muito demorado isso aqui meu parceiro ó. Então vou fazer o seguinte, kick, eu escrevo kick e vou pintar todos os graves de azul, vou colocar elemento junto com elemento, grave junto com grave, ó, baixo, baixão pá, já pinto de azul aqui ó, alt, c, azul, vai lá pra debaixo do kick, percussão, hi-hat, eu vou pôr hh, já pinto de amarelo, percussão vai ser amarelo ó, então aqui é um clapzinho, aqui é um hatch, clap amarelo, aqui debaixo desse, shaker, isso aqui ajuda muito a gente na hora de construir o corpo da música, hatch, coisa rápida, entendeu? aqui, aqui é um outro baixo que eu fiz, vai junto pro outro baixo, aqui acho que é mais escuro, é não, é esse aqui mesmo, vem aqui, beleza, aqui são opções né, vamo ver aqui o que não tá montado nesse momento, vamo juntar tudo aqui, esse aqui também, esse aqui é meio que a base da música, essa é um complemento, tá, então esse aqui é o que? deixa eu pegar um elemento só, hein, aqui, então aqui é loop, glitch, beleza, como ele não, é meio, médio, agudo, eu não vou deixar ele como bateria, eu vou pôr como, ó, porque ele tem uns tons também, entendeu? não vou deixar ele como bateria assim, vamo ver esse aqui, esse aqui também esse aqui também é quase a mesma coisa que o outro, então eu vou pôr loop, glitch, dois, dois, quem tá de laranja, vermelho, clapzinho aqui, outro clap né, embaixo desse, hatch, esse aqui é um loop de hatch, certo? aqui, beleza, esse clap aqui eu acho que eu não vou usar é, esse aqui eu não vou usar, eu já vou descartando o que que eu não vou usar, o que que eu vou usar e o que que eu não vou usar esse aqui é um, vou deixar aqui por enquanto, é tipo um base mais médio agudo aqui é um arp, vou usar, que eu gosto bastante desse, beleza, vou pôr aqui, esse aqui, o arp aqui, tá sequência, melode, essa melodia tá bem ligada pra gente brincar com ela, beleza, monta, desmuta, atmosfera, ah, vou pôr só átimo, tá, beleza, já joga aqui pra cima, tudo que a gente vai ter certeza que vai usar, já separa aqui pra cima, que tem algumas coisas que podem ser descartada aqui, tem muito alimento, né deixa eu ver se aqui sim, isso aqui gostei, 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 esse aqui dá pra usar, é um stab com arp legal esse aqui esse aqui eu acho que não vai não também não, descartando gostei desse deixa eu ver se deixa eu ver se esse aqui esse aqui é o que? é o mesmo? é o mesmo, já vou deletar esse aqui dá pra brincar também, que é um arp base aqui ó marcar aqui, marcar aqui, vou colocar aqui em cima junto com os Bs beleza esse aqui vou usar esse aqui eu não sei ainda vamos ver esse aqui esse aqui eu acho que não não tá fazendo muita diferença não esse aqui eu mutei meu parceiro tá encaixando mais esse peraí esse aqui talvez pessoas conversando ali já talvez setzinho aberto acho que tá bom né esse setzinho aqui bem de leve, vou pôr junto com a percussão aqui então vamos ver a gente parou aqui, conversa que é o que? outro rético esse ou esse ah o outro já tá esse ou esse ou os dois não, eu vou tirar esse aqui, não tá conversando beleza o que que é isso aqui? beleza deixa eu ver se eu acho um noise aqui um noise pra dar um impacto esse aqui eu já tô usando passando aqui ó esse aqui ó que eu vou usar curtir porém legal pra fazer umas coisas esse talvez eu use o mais simples esse eu acho que minha é isso viu então essa a gente vai complementando conforme vai indo tá beleza ó a gente deu uma organizada no básico aqui certo o resto ainda tá montado o que que a gente faz primeiro meus amigos pra gente começar a ter uma ideia fazer a música simples depois a gente vai mudando e acrescentando coisa conforme tu necessita eu vou colocar primeiro aqui aonde eu quero que a música vai soltar depois do início eu faço um mini break aonde eu quero que solte o grave da música porque você tem que pensar o seguinte você faz uma música pra ser mixada a música mixada ela tem que ter um começo um desenvolvimento um meio né e um fim pra pessoa poder mixar e não ficar aquela coisa muito cheia então a música começa simples vai crescendo aí tem um break ela cai tipo cresce de novo no segundo break e ela aí cai no final então beleza vamos ver aonde que eu quero soltar ela primeira que eu acho que 1 minuto e 17 fica legal então o que eu faço pegar todos esses elementos aqui e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto